E aí vem-se embora pra campo, Juventus e Real Madrid. A gente viu ali o Danilo puxando a fila da Juventus, passando ali também um curto A do lado do Real Madrid. Hoje tem os feras que vão pra campo, hein? A partida passada o Modric e o Kroos começaram no banco de reservas contra o Barcelona, entraram depois. Hoje vão como titulares, daqui a pouco a gente vai conferir as escalações. A pita o árbitro, rola a bola. Vamos pros primeiros 45 minutos de jogo. É a despedida de Juventus e de Real Madrid. Dessa perna norte-americana da pré-temporada. No próximo dia 16 com a Supercopa da UEFA. E claro, a gente vai tá lá e depois com todos os jogos da Champions. E olha o Vini já roubando essa bola. Vem-se embora, vem-se embora, vem o tiro pra rebote do Kim. Gol! No primeiro lance do jogo, enquanto os caras ainda estavam tocando a bola de lado. A bola foi roubada lá na esquerda. E o Moise Kim aproveitando o rebote. E sabe quem tem a ganhar com isso? O jogo, né? O jogo vai ser muito bom com esse gol logo no começo. Vini Júnior foi pro chão. Vini Júnior foi pro chão. E o ato não deu. Você tá atrás desse gol aí, ô Ricardo? Deixa eu ver essa bola roubada de novo. Porque de novo saiu jogando errado o Real Madrid. Fran Garcia vem pra tentar recuperar a bola. Vai sobrar de novo com o Moise Kim. Subiu a bandeira. Marcou um impedimento aqui o auxiliar. Trabalho de bola da Juventus. Quero ver no primeiro jogo de Champions que a TNT Esportes tem direitos. Quero ver. Deixa eu ver aqui o Camavinga. Tá dentro da área. Camavinga pra trás. Vini Júnior! Espalmou o goleiro! Foi buscar a Chesney! Engraçado que eu tô achando esse gramado meio esquisito, né? Trabalhando a bola ali pela intermediária. Jogou na esquerda a Locatelli. Vem chute direto e direto nas mãos de Courtois. Outro escanteio batido. E agora direto pra linha de fundo. Apenas o tiro de neta. E eu não sei como é que tá a temperatura. O Ricardinho já vai falar melhor pra gente. Mas essa turma enfrentou temperaturas bem altas. Nesse verão norte-americano vem de fora o chute! Modric. Deu o tapa pra Lucas Vazquez. Tem ali atrás Bellingham. Calma Vinga. Perna esquerda! Aciona o QR Code que tá aí na tela. Chiesa. Vem a Juventus. Boa bola pra McKennie. Deu o tapa. Pintou mais um! Gol! GOL! Timotinho era! É! É da Juventus de novo! que facilidade que facilidade bola de pé em pé McKennie na infiltração cruzamento Moise Kim passou no primeiro pau Timothy Weah reforço na equipe com a chapa do pé direito participação muito boa do McKinney e vem Bellin Ramolo vai sobrando a bola lá dentro pra fora Roselo Joselu perdeu o gol ai não Joselu no Real Madrid vem o levantamento jogada ensaiada Bellin não espalmou Chesney terceira intervenção já do Chesney tentativa do Bellin Ramolo limitou a saída pela linha de lado quase que ela escapuliu Camavinga Lucas Vazquez lá na direita Lucas Vazquez Vini Júnior raspou no travessão e foi embora o que o Vinicius Júnior acertou o travessão nessa pré-temporada é piada né da Juventus tentava com o McKennie não deu certo Tony Kroos bola longa pro Vini Júnior segura que eu quero ver Vini Júnior botou na frente Vini gol aço joga muito joga demais craque Vini Júnior botou na velocidade é ruim de parar é ruim de parar olha que bola do Tony Kroos nas costas do marcador nas costas do Bremer o Vini Júnior nunca quis saber e vem com o Lucas Vazquez girou Natio Chesney de novo Modric deu o tapa do Lucas Vazquez de novo Natio deixou passar Tony Kroos bateu em cima do McKennie e agora está na terceira nessa segunda passagem um alegre ventivo de fora rapaz fim de papo terminou o primeiro tempo e por enquanto dois pra Juventus Moise Kim e Timothee um pro Real Madrid um golaço do Vini Júnior que a gente vai mostrar daqui a pouquinho apita o árbitro rola a bola vamos pros 45 minutos decisivos Camavinga Modric pra Lucas Vazquez Modric de novo rolou Fran Garcia perto daquela pra Fran Garcia direto pra Linha ele foi quem chegou Ricardinho verdade verdade era o único que estava fazendo a função bem feita Modric bola pra trás pra Lucas Vazquez cruzamento voltou no Modric pra dentro da área Bellin ajeitou pra perna esquerda subiu demais acaba peraí deixa eu ver o Vini apostou no corrida e ele vai dar falta vai dar cartão pro Gatti ou foi o Locatelli que ele não foi o Gatti foi o Gatti é ele joga na direita joga na esquerda agora errou o passe Bellin dominou na intermediária Modric lá dentro com a ponta do pé esquerdo José Lula mandou pra fora teve a chance pra empatar o jogo Valverde vai dar o gol vai dar o gol Raspolo travessão entrou empolgado Valverde agora é contra golpe pra Juventus agora é contra golpe pra Juve rapaz são vários jogadores da Juventus agora Soler vem o argentino Soler pro meio da área gol 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 pra ouvir pra fechar a conta e passar régua gol 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 é gol Transcrição e Legendas Pedro Negri